Olá, boa tarde. Não, corre. Olá, sou o Artur Nechia, sou diretor técnico e de projetos da Sapa Portugal e aceitámos com muito entusiasmo este desafio da Bright Challenge. Claro que vamos ganhar. Para nós, a participação no Bright Challenge, para além daquele aspecto mais lúdico, tem sobretudo uma componente de formação muito forte. Acreditamos que as pessoas são mais conta nas empresas e formá-las, todos nós ganharmos novas competências, novas experiências. Isso na gestão dos projetos torna-se ainda mais relevante porque é normalmente um trabalho da equipa que implica o envolvimento de todos de uma forma muito dedicada. E a Sapa é um excelente exemplo disso porque é uma empresa vencedora, é uma empresa líder e tem toda essa genica e essa força para aceitar novos desafios. A equipa da Sapa já se inscreveu, está com uma grande vontade de participar. Forma a sua equipa. Queremos ver uma equipa forte, ativa, dinâmica, cheia de garra porque nem todos os dias nos aparecem estas oportunidades de participar num jogo de gestão que tem tanto de divertido, de estimulante, como de grande responsabilidade nos processos de ganhar maior confiança, ganhar maior experiência para a gestão dos nossos projetos. Contamos convosco. Inscrevam-se no Bright Challenge. ! E aí E aí um E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?